3, 2, 1, olhos abertos! Agora uma salva de palmas para os astros de hoje! Que beleza, hein? Pô, a gente... Faltou a foto, né? Ah, é... A próxima a gente faz. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um rapaz que tava dançando pra caramba, né? É, tava... Tá suando ou não? Nossa... O que que é isso? O pessoal tá rindo, hein? É palhaçado isso aqui. Ô, 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 fiscal. Ô, fiscal. Ele fala assim mesmo. Ele fala assim. Não, mano, não joga, fiscal. Dá na mão, ó. A pessoa tá rindo. Mas peraí, alguém aqui entende chinês? Alguém entende chinês aqui? Ô, 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 ô. Que sorte. Puta merda. Legal, obrigado, viu? Por ajudar a gente. Vamos só ajudar aqui. Pode levantar, por favor? Isso. Só pedir pra ele ficar de pé, por gentileza. Caneque... Tá na... Ô, 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 ô. Peraí, peraí, peraí. É falar porque é só pra levantar, só, né? Eu falei Peraí, peraí, deixa eu... Peraí, peraí Ô, fiscal, fiscal, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Nossa Fica aqui Pode sentar aqui Já, já a gente... Só pede pra ela Pode sentar aqui, não, não, não Só... Peraí, você já vai lá, peraí É que a gente tá com uma crise aqui, peraí Só fala pra ele, pergunta pra ele o que ele veio fazer aqui Ele falou que veio visitar Ah, veio visitar Pergunta se ele tem algum golpe que ele veio demonstrar aqui Ele falou que quer mostrar Ah, quer mostrar, não Pergunta qual é o nome do golpe Dragão Furioso Que que é? Dragão Furioso Dragão Furioso Fala pra ele demonstrar, então, lá no Andrés Não, não Não, velho Não, não, não É muito ventroso Opa Tudo bem? Tá O que aconteceu? Ah, não sei Te beliscaram? Tá doendo Foi você? Não, eu apurro Aconteceu alguma coisa aqui? Não sei É um absurdo, né? E aí? Será já? Ah, será Inverte aqui vocês dois, então, aqui, ó O que que foi? Beliscaram Foi, inverte Beliscar as pessoas assim, Jorge, é um absurdo, né? Meu nome é Jorge O que é? O que é? O que é? O que é? É que é muita gente pra decorar Desculpa, viu E aí, o que aconteceu? Tá doendo O que foi? O que que foi? Pô, de Tá me beliscando Tá doendo O que que foi? O que aconteceu? Tá me beliscando Mano, o que? Tá me beliscando, é? Não É absurdo, né? Não pode, né? Não, não foi eu Não pode, né? Você? Não, ó, eu vou falar pra vocês, ó Nesse teatro aqui A gente já fez esse show Acho que 33 vezes Mais ou menos 33 Eu ganhei, não ganhei! Eu! Alvo meu número! Eu ganhei! Eu acredito Eu ganhei! Vamos! 33? É meu! É meu! É meu! Eu ganhei! Eu ganhei! Caramba! Eu não sei onde tá bilhete, eu ganhei É o 33? 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 Fui eu! Ela roubou! Ela roubou! Ela roubou meu número! Peraí, você veio com a Ana, né? É! Você vai dividir com ela? Com a Ana? É! Não, eu ganhei! Ah! Você veio com o que aqui? Com as minhas amigas! Mano! Vai dividir com ela? Depende de quanto for! Vai dividir lá, né? Quanto? É muito! É muito? Caramba, hein? 33, né? É! 33, é! Ela roubou meu número! Não, não, mas acho que dividiu! Dividiu? Dividiu! Dividiu! Então dividiu! Dividiu, né? Dividiu! Não com a Ana? Não, vamos, vamos também, vamos! Está certo! Também, né? Não com a Ana! Não com a Ana! Não com a Ana! Não com a Ana! Tchau.